E aí, manos, beleza? Olha, eu preciso muito... Nossa, quase cara a câmera. Eu preciso dar um aviso muito sério pra vocês, muito rápido. Aliás, dois avisos. Primeiro, desculpa por estar saindo muito vlog e pouco gameplay, mas deu uma merda hoje. O... Ahem! O Tony... Ahem! Eita, cuzão! O Tony Hawk, eu comprei Tony Hawk, fiquei que nem louco pra comprar, pra gravar pra vocês em primeira mão. Só que o Tony Hawk tem direitos autorais. Eu perdi dois vídeos e esses dois vídeos estavam realmente muito bons. Foram vídeos que eu me dediquei pra caralho pra fazer. Eu vou tentar refazer pelo menos um deles ainda pra hoje, mas eu não sei o que vai acontecer. Enfim, perdi vídeos de Tony Hawk, é por isso que agora dá pra ter tendo um gameplay e não vai ter por causa disso, por causa dos direitos autorais. Foram dois vídeos, eu vacilei, me desculpem, mas jogar Tony Hawk sem música é realmente bem difícil pra mim. Eu vou dar um jeito de contornar esse problema. Esse é o primeiro recado. Recado número dois. Hoje, agora são três horas da tarde, ou quase três, são doze e pouquinho, eu tenho que sair de casa porque eu vou pra uma estreia e participar de um campeonato de FIFA. E esse campeonato de FIFA, se eu ganhar, provavelmente não vai acontecer, eu vou pra França, tá? Eu não sei quem vai participar, talvez dependendo de quem participar até tenha algumas chances, mas enfim, o que eu preciso falar pra vocês mesmo é que o link vai estar aí no topo da descrição pra que vocês possam me assistir ao vivo, tá? Se eu ganhar, eu vou pra Paris. Da hora, né? Então vamos torcer por mim. Beleza, o link tá aí no topo da descrição, então vão lá me assistir. Estarei ao vivo, na real, não vou ser eu que vou estar transmitindo, tá? Vai ser Iron Storm TV, sei lá, não sei. Tá o link aí no topo da descrição, eu sei que eu tô jogando, em algum momento dessa live eu vou estar. Beleza? Espero vocês lá na torcida ali, ó, Patifaria me apoiando, porque o único jeito de eu ganhar é com o apoio de vocês. Porque se depender da minha habilidade, fodeu. Beleza? Então mais uma vez, desculpas, o de hoje foi muito corrido, mas espero que amanhã seja mais calmo e entupido de gameplays que vocês querem. Me desculpem por isso, beijo no popote, até, vejo vocês no campeonato, hein? É nóis. Foi!